Oi, oi gente! Mais um vídeo de comprinhas de autocuidado, então se você é novo por aqui e ama esse tipo de conteúdo, já aproveita pra deixar o seu like, se inscreve no canal e aproveita também pra ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Comecei pela sessão de hidratante, o meu tinha acabado, então eu peguei esse aqui gente, novamente esse de framboesa negra, porque o cheirinho dele é maravilhoso. Aqui também tinha várias hidratações da Nive, então deixa aqui nos comentários se vocês já usaram, porque eu nunca usei. Eu tava mesmo procurando um esfoliante, porque o meu acabou, e dessa vez gente, eu acho que eu vou levar essa daqui, que é de Raida Derme, só que aqui só tem essas duas opções, de morango e maracujá. Fui em outra loja e eu consegui gente, achar em várias fraganças, tinha de coco, maracujá, camomila, esse lilásinho eu não sei o que é, porque ele tá com valor em cima, morango e pitaia. A moça falou pra mim que o de pitaia é muito cheiroso, e aqui também gente, o preço tava mais em conta. Deixem aqui nos comentários qual dessas fraganças vocês usam, pra que eu possa estar comprando as minhas próximas compinhas de autocuidado. Vou levar também uma cera depilatória, porque a minha acabou, e da última vez gente, eu comprei uma dessa amarelinha, daquela preta, só que aquela preta pra mim, eu acho que doeu um pouco mais. E eu gostei bastante dessa daqui, porque ela é bem levezinha, até na hora da aplicação, então a minha acabou gente, então já vou levar uma. Deem uma olhadinha também no sabonete da Dermachem, da última vez eu comprei o gel desse verdinho aqui, que é pra pele oleosa, e vocês me indicaram muito na minha última compinha de autocuidado, esse daqui, que foi de rosa mosqueta. Em outra loja eu tava dando uma olhadinha nesse delineador aqui gente, da Jasmine, deixa aqui nos comentários se vocês já usaram dele, mas eu nunca usei, ele tá custando 10 reais. E aqui nessa loja tinha várias opções, tinha corretivo, que até o meu acabou, eu tô precisando comprar também. E aí E aí Tem muita gente falando dessa base boca rosa, mas gente, minha pele é muito oleosa, então eu fico com um pouco de receio em comprar, porque eu não sei o efeito que ela vai fazer aqui na minha pele, até porque ela promete um efeito mate, então deixa aqui nos comentários se vocês já usaram dela, vou esperar aqui nos comentários o feedback de vocês. Também tinha essa outra base, que eu acho que ela é da Visela, gente, eu não sei se é assim que fala, tinha da Menuh e da Tracta, gente, eu não gostei da base da Tracta, até porque, como eu falei pra vocês, elas prometem efeito mate e eu acabo comprando e quando eu uso, gente, eu não gosto do efeito que fez na minha pele, ela deixou a minha pele muito oleosa, aqui tinha várias opções de batom, tô precisando muito, gente, comprar batom, fiz uma limpeza na minha maleta de maquiagem, já acabei jogando tudo fora, tô precisando também comprar um Prime, só que eu tô em dúvida, sem saber o que comprar, eu já usei, gente, o Prime da Revlon e ele é muito bom, só que ele é um pouquinho carinho, então agora não tá cabendo no meu bolso. Gente, vocês já usaram esse sabonete parcial aqui da Labotrata e deixa aqui nos comentários, eu nunca usei, eu tava com muita vontade de comprar, só que eu fiquei em dúvida e eu tava olhando aqui esse hidratante da Labotrata, gente, tem um cheirinho muito bom, esse daqui de maracujá, ele tá custando R$25,00 e esse sabonete líquido também, esse de pitaya, gente, ele tem um cheirinho muito bom, deixa aqui nos comentários se vocês já usaram, eu tava olhando também esse demaquilante aqui da Max Love, nunca usei, na última comprinha eu comprei esse daqui, gente, que foi água micelar e ele é muito bom, gostei muito dele, tava olhando aqui esse tônico da Farley Beauty, tem uma amiga minha, gente, que ela usa e ela disse que ele é muito bom, deixa aqui nos comentários se vocês já usaram dele, eu queria muito comprar, só que hoje não vai dar, vai ficar pra minha próxima comprinha de autocuidado, deixa aqui nos comentários se vocês já usaram esse sabonete mousse aqui, gente, da Ruby Rose, eu tava querendo muito comprar ele, que eu tava em dúvida também, então por favor, deixa aqui nos comentários se vocês já usaram e se realmente ele é bom, gente, eu queria muito levar esse gel de limpeza da Actine, vi muita gente falando sobre ele, que ele é muito bom, até porque minha pele é muito oleosa, então eu queria muito levar pra testar, só que ele é um pouco salgado, né, gente, olha só o preço dele, então hoje não cabe no meu bolso, não vou levar ele hoje. Oi, gente, mais um vídeo de comprinhas de autocuidado, quem não assistiu o meu último vídeo de comprinhas de autocuidado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu tô até usando, gente, ó, o esmalte que eu comprei, olha só que lindo essa cor de esmalte, esse verde, então agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né, as comprinhas que eu fiz, dessa vez eu comprei alguns produtinhos de make que eu tava precisando e também pro corpo, então eu vou começar mostrando aqui pra vocês logo esse sabonete, esse sabonete aqui, ó, que ele é da Davene, é a primeira vez que eu tô comprando ele, eu vou até abrir aqui, gente, pra mostrar pra vocês como ele é, eu vou deixar todos os valores pra vocês aqui do lado, tá, como sempre, se vocês sabem, ele é assim, gente, olha só, ó, ele é assim, e ele, gente, é bem cheiroso, tem um cheirinho de morango mesmo, comprei ele pra experimentar, deixo aqui na descrição do vídeo se vocês já compraram esse sabonete, mas é a primeira vez que eu tô comprando, e ele é muito cheiroso, comprei também, gente, esse esfoliante, né, esse sabonete esfoliante aqui, ó, da Hidraderme, ele é muito cheiroso, aí eu comprei esse daqui de morango, olha só, gente, a consistência dele, ele é bem cheiroso, maravilhoso, gente, o cheiro dele, tinha vários cheirinhos lá, tinha de coco, tinha de pitaya, maracujá, mas eu gostei muito desse daqui, como eu mostrei pra vocês aí no vídeo, eu consegui achar em duas lojas, na primeira loja, tinha de maracujá e de morango, a outra farmácia eu consegui achar de vários cheirinhos, né, que tinha de coco, maracujá, morango, então comprei o de morango, né, por enquanto, pra experimentar, deixe aqui nos comentários se vocês já usaram dele, porque ele é muito bom, só pelo cheirinho, gente, eu já me apaixonei, peguei também aqui minha loção hidratante paixão, que não podia faltar de framboesa, vocês sabem que eu gosto muito desse cheirinho, tinha vários cheirinhos lá, gente, só que eu só gosto mais desse de framboesa negra, porque ele é muito cheiroso, então eu comprei ele novamente, dessa vez eu consegui achar o óleo paixão de framboesa negra, não gostei muito do cheiro não, gente, aí eu gostei mais desse daqui do tentadora, esse daqui tem um cheirinho muito bom também, aí eu comprei também esse dois kitzinho aqui, que eu tava querendo muito achar, que é o folha de depilação de morango, da última vez que eu comprei, eu comprei o amarelinho, né, que é o natural, e eu queria muito comprar o de morango, eu até já abri aqui essas folhas grandes, ó, ele é assim, porque tava precisando depilar minha perna, aí eu depilei com esse daqui, e ele é muito bom, gente, ele tira super bem os pelos, aí eu gostei muito dele, comprei também a cera depilatória, tinha comprado também umas comprinhas de alto pudar, e ela é muito boa, aí eu comprei novamente, ó, pra fazer minhas pernas, peguei também esse sabonete líquido, comprei esses dois, esse daqui, gente, que é da linha da Dermachem, esse daqui, vocês tinham me indicado da última comprinha que eu fiz, rosa mosqueta, que a minha pele, gente, é muito oleosa, e o de rosa mosqueta, eu vi que ele era pra pele seca, e a minha pele é muito oleosa, aí eu comprei esse daqui, ó, que é pra pele oleosa, que é esse verdinho aqui, eu tinha comprado, não foi nem um sabonete, eu tinha comprado o gel, aí dessa vez eu achei o sabonete, aí eu comprei ele, né, pra fazer o kitzinho, e esse laranjinha aqui, ó, eu comprei porque ele é clareador, deixa aqui nos comentários se vocês já usaram dele, se realmente ele clareia, peguei também, gente, essas máscaras aqui da Max Love, rosa, é umas amostrinhas que tem, aí eu peguei essa amostrinha aqui, ó, a Farle Bilge, essa daqui, ó, que é a máscara de ouro, e essa outra daqui, que é a Vitamina C, da Farle Bilge também, peguei essas três amostrinhas aqui pra eu testar, e agora eu vou mostrar aqui pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui de make, não foi muita coisa, eu tô precisando muito comprar, até porque eu fiz uma limpeza na minha maleta de maquiagem, que tinha bastante coisa que não servia mais, então acabei jogando tudo fora, e agora eu tô comprando tudo novamente, aí eu comprei um lápis de contorno que eu tava precisando, ó, esse lápis de contorno aqui, eu nem abri ele ainda, olha só que linda, gente, essa cor, bem bonita, né, ó, é uma cor nude, aí eu comprei, eu tava precisando, eu tava querendo, gente, achar um marrom, mas eu não consegui achar, então eu comprei só um, então nas próximas compras eu vou ver se eu consigo achar, né, na cor marrom, porque eu queria um contorno labial na cor marrom, comprei também esse prime, que eu tô precisando muito, o meu acabou, ó, esse prime aqui, deixa aqui nos comentários se vocês já usaram dele, comprei também esse batom aqui da Sarah Beauty, olha só que linda, gente, essa cor, ó, vou colocar bem de pertinho pra vocês verem, olha só que linda essa cor, eu tô até usando ele, gente, olha só como ficou, vou deixar a numeração dele aqui, se vocês quiserem comprar, é 01, tá, é uma cor muito bonita, vou até abrir aqui pra mostrar aqui pra vocês, olha só que linda essa cor, gente, ó, bem bonita essa cor, eu tava precisando comprar, gente, um brilho, aí eu comprei esse daqui da Max Love, ó, ele é assim, vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês, eu queria não achar um transparente, mas eu não consegui achar, então eu comprei esse marronzinho, não fica com essa tonalidade aqui na boca, ele só dá só um brilho, eu vou até colocar aqui, já que eu passei aqui o batom, ó, eu vou colocar ele aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Gente, olha só como ficou, ficou assim, ó, tá vendo? Ficou bem bonito, ele dá um brilho assim, ó, tava precisando comprar um gloss, então tanto faz eu usar ele assim, sem nada, como eu colocar ele por cima de um batom, eu acho que ficou bem legal, olha só como ficou. Então foi essa, gente, as minhas comprinhas que eu fiz, deixa aqui nos comentários, me indique também os produtinhos que eu possa estar comprando aqui, tá? Eu sempre gosto de comprar produtinhos pra experimentar, foi a indicação de vocês, então deixa aqui nos comentários os produtinhos que eu possa estar comprando, tá? Tô precisando também de comprar uma base, eu tava querendo comprar da Boca Rosa, como eu tinha falado pra vocês, tô pensando em comprar ela também, pra testar aqui. A base que sempre eu uso, gente, é da Natura, só que já acabou, e ela deixa a minha pele bem sequinha, porque como a minha pele é oleosa, eu sempre gosto de estar comprando base que deixa a minha pele bem sequinha, né? Base mate. Então foi isso, gente, as minhas comprinhas, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, não esqueçam, né, de assistir o meu último vídeo de comprinhas de autocuidado, como eu já falei pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem lá assistir, deixar aí seu like, compartilha aqui o vídeo também, e é isso, um beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!